Eu quero em primeiro lugar manifestar a nossa profunda indignação com os acidentes de trânsito ocorridos no final de semana, quero manifestar nossa solidariedade às famílias e dizer que nós determinamos já ao Detran que possa intensificar a fiscalização, as blitzes especialmente nos finais de semana, buscando combater cada vez mais o uso e essa conjugação do uso do álcool com a direção. Importante registrar que essa é uma responsabilidade de todos, são as vidas que estão em nossas mãos, cada cidadã, cada cidadão é responsável por isso, o Brasil é uma cidade que se tornou referência nacional pelo respeito à faixa de pedestre e nós, de forma alguma, pudemos perder essa condição. Lamento porque este mês, também fruto do esforço que estamos fazendo de fiscalização, nós tivemos uma redução significativa do número de mortos, tivemos 44 mortos em abril do ano passado e 14, em abril deste ano até aqui, computados, mas ainda 14 mortos é muita coisa, especialmente mortos que poderiam ter sido evitadas.